Isso tá ficando mais difícil do que eu tinha imaginado. Sei. Tá ficando difícil saber que o David tá indo a todos esses encontros. E apesar de não termos passado tanto tempo juntos quanto a gente gostaria na nossa primeira noite, eu tô começando a sentir alguma coisa por ele. Vamos escolher um ou outro e mandar tudo isso pro inferno? É, não. Mas o que a gente faz com o resto dos encontros? Eles vão pra casa enquanto a gente vai aos encontros divertidos. Tô brincando. Essa semana vai ser muito difícil. Eu sei. Oi, pessoal. Que bom que sobreviveram a outra semana do Pelados e Apaixonados. David, você escolheu a Nicole, enquanto a Natalie escolheu o Zach pela segunda semana seguida. Se a atração continuar forte, vocês dois vão ficar aqui mais uma semana. Se não, outros participantes vão tomar o lugar de vocês. Natalie e David, chegou o momento da decisão. Quem vocês vão manter na ilha como pessoa especial esta semana e quem vai embora? Por qual dessas três mulheres lindas você se sentiu menos atraída? Jorge, eu adoraria ter a oportunidade de te conhecer melhor, mas eu acho que a nossa conexão foi a menos intensa. Mas eu te achei demais, Jorge, de verdade. Como ousa? Não! Ai, eu mostrei muita coisa. Eu achei que era demais, mas acho que eu tinha que ter mostrado mais. Opa, além de perder, eu fui a pior, sério, 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 David. Eu pus a porra de um desenho entupidor na cabeça. Acho que foi isso, não foi? David, quem você vai escolher como garota especial esta semana? Sarah, eu acho você demais. No nosso encontro, você demonstrou muita intuição e a nossa conexão foi natural. Nicole, você sabe que a gente sentiu uma atração instantânea, mas você gosta de marcar o território, o que é preocupante nessa situação, porque esse é um processo muito longo. Então, tendo isso em mente... Sarah, quero te perguntar se você quer ser a minha garota especial essa semana. Eu adoraria ser a sua garota especial. Eu quero ficar e te conhecer melhor, e eu tô ansiosa pra ir mais fundo com você. Eu tô feliz porque a gente se conheceu e desejo boa sorte. Pra você também, Nicole. Eu achei que valia a pena lutar por ele, então foi o que eu fiz. Sei que ele curtiu quando a gente dormiu juntos, então eu acho que ele vai sentir a minha falta em alguns minutos. Isso eu garanto. Natalie, por quem você se sentiu menos atraída esta semana? A pessoa por quem eu me senti menos atraída foi o Darius. Acho que a gente se entendeu como bons amigos. Eu prefiro ter você como amiga do que ficar sem nada. Perfeito, eu adorei. Eu esperava que ela seguisse o coração, mas com certeza a Natalie escutou aquela merda. Aquele merda do gato. Mas tudo faz sentido quando você ouve uma merda. Você pensa num gato. Muito bem, Natalie. Quem você vai manter esta semana? Sam, eu vejo o seu lado sério. E isso me atrai muito. Mas eu não vejo uma pessoa que consegue relaxar e se divertir comigo. Eu vou tentar tirar você um pouco mais da sua concha. Zach, a gente tem uma coisa muito legal juntos. Eu gosto de... como você é protetor, mas você nunca me dá espaço, o que é meio sufocante. e... Desculpa. Então... Eu resolvi escolher... o Sam. Eu estou muito feliz. Acho que vai ser legal. E obrigado por me dar a chance de ser divertido e te mostrar esse meu lado. Natalie, você sabe o que fez comigo em tão pouco tempo. E eu sempre vou te agradecer por fazer com que eu me apaixonasse desse jeito depois de tanto tempo. Sou louco pela Natalie. Eu nunca senti isso por nenhuma outra garota. Eu vim pra cá em busca do amor e encontrei, mas eu tô com o coração partido. E eu...